Olha, e apesar destes ataques a ônibus quase fazerem parte da rotina aqui de Porto Alegre, um levantamento feito pela Polícia Civil aponta que os crimes deste tipo apresentaram uma redução no mês de junho. Confira. Com o passar do tempo, os resultados devem ser ainda mais expressivos, segundo as autoridades. Mais de uma centena de criminosos já foi identificada, mas a Justiça ainda não deferiu representações com pedidos de mandados de prisão. Quando a Força-Tarefa de Combate a Assaltos Coletivos foi lançada, foram registrados 205 ataques a ônibus. Em maio, o total chegou a 225 ataques e em junho foram 125, o que significa uma redução superior a 40% na comparação com o mês anterior em todas as regiões da cidade. Legenda Adriana Zanotto